Minha mãe me chamou Para eu ir ao Xangô Para ver Baiancelo Para ver o Peji Mas eu não queria ir Tinha medo do Isilu Das toadas em Nagô Das noites escuras Dos gritos que saiam do Xangô Só se ouvia Balogum E a coroa Onire E assim nessa agonia E até o amanhecer Eu sentia no Xangô Arrepio Foi bom até que eu ficasse Até que chegue Oru Meu pai chamou Xangô Xangô Arrepio Coisa Coisa Mas gostava Xangô 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 Xangô